Bom dia minha gente, hoje Rosa está recomeçando a horta dela, tinha parado um pouco, mas eu fui comprar adubo para banana e comprei umas bandeiras de alface e de repolho, está lá na frente, ela está plantando, aí está retomando. É porque está muito quente, agora está chovendo, a gente voltou a plantar novamente, aí começar hoje plantando os alfaces e o repolho. Aí tem uma bandeja ali e essa outra aqui. Vem 200, cada bandeja dessa né? É, só que o alface só tem 100, o repolho só tem 100. O repolho só é 100 né? É. Aí aqui eu já cavei um lerão, aqui dentro da banana mesmo, e a banana é larga, eu planto em um bom espaço. Aqui tem 5 metros de uma rua para outra e 2 metros de um pé para outro. Essa aqui é a banana nove palmas né? Aí eu vim dar uma olhada, para ver como é que está de folha. Está muito bem, já olhei por debaixo das folhas, não está aparecendo ácaro. O tempo aqui está chuvoso, muita chuva aqui na região nordeste né? De Pernambuco. Mas a lavoura está indo muito bem, graças a Deus. Sempre tem ó, uma folhinha amarela né? Que é a cigatoca que aparece, mas é controlada. A gente vai controlando e dá tudo certo, graças a Deus. Hoje à tarde eu vou adubar essa banana. Dar uma adubada nela novamente. Já foi botado o extremo de galinha né? O extremo de galinha. Aqui eu já, a gente tem coco no meio ó. Pézinho de coco não tão bonito. Aqui eu tenho uns abacate. Eu plantei 8 pés de abacate, mas eu coloquei um adubo, não sabia. Ele é muito sensível, o negócio é adubo aí. Morreu só ficou 3. A gente tem o feijão gandua, lá embaixo. A gente chama gandua esse feijão. E aqui, ainda falta passar em 3 ruas, o veneno mata-mata. Ainda faltou 3 ruas. Essas aqui estão todas, daqui pra cá. Todos passados né? Como aquele vídeo que eu mostrei pra vocês. Eu fazendo a aplicação. Como pegou bem, tá vendo? Aqui 100ml de nufosate. Resolveu muito bem né? A bananeira foi limpar, limper ela, as ruasinhas né? Tem uns matos resistentes né? Que não, que não pega. Mas é muito pouco. Marquei o pé, pé de mamão. Muito mamão. E os passarinhos aqui comam mamão. Tudo Tudo Comida pelos passarinhos. Estão cantando por aí. Lá embaixo fica o O rancho. Que no próximo verão, se Deus quiser, eu vou ver que Que faz uma casinha né? Que a gente mora na vila aí. Passa a morar aqui. Aí fica bem Mais fácil de trabalhar né? Amanhã, se o dia, a pessoa já tá na roça. A tardinha A pessoa vai né? Trabalhar. Morando No No sítio mesmo. É bem melhor. Tá vendo que beleza tá a banana? Banana nove palmas. Já tá Chegando perto do nove meses. Eu tenho um vídeo desde quando eu plantei né? No canal. Quem quiser conferir Os vídeos né? Quando eu rocei o mato. Ela também quando tava sofrendo no inverno né? Muita chuva. Tá muito Bonita. Olha O tronco dessa bananeira ó. Olha Essa banana nove palmas é um É uma banana de Muito Muito alto né? Os pés. Aqui Em breve Se Deus quiser já tô Fazendo um vídeo Mostrando ela Cacheando né? Fazendo Os coramentos Tá vendo aí? Pronto. Agora eu vou cavar Um tulerão pra rosa ali. Bom pessoal Aqui eu vou Cavar o tulerão assim Atravessado Vou aproveitar A cova da banana né? Que Aqui morreu um pé Olha Não vingou O pé daqui né? Aí Aqui eu pretendo Nessa carreira aqui Plantar milho Que é bem larga Essa carreira Parece que ficou Com mais de 5 metros Essa Aí vou Plantar duas carreirinhas De milho Eu não aconselho Plantar milho Dentro de bananeira não Que ele Ele consumo Muito nutriente Da terra o milho Mas nessa largura Duas carreirinhas Você Pode plantar tranquilo Não faz Não faz mal não Também pessoal Vocês que Voltando sobre o assunto De banana Esse tempo né? Que dá chuvada E E faz sol Vocês tem que Que controlar A cigatoca Com muito cuidado Porque é nesse tempo Que ela entra A diferença Dessa daqui Que é a Nove palma E aquela Dali Que é banana Prata A banana Prata Ninguém colocou Ainda nada Não foi tratado Ainda Olha como está Aí as folhas Estão bem amarelas E essa Não tem nada Bem pertinho Da outra E eu tenho que Tratar essa banana Aqui Banana prata Por conta Dessa Da nove palma Da nove palma Porque passa Pertinho assim Passa E Raul agora Vai fazer Outro leirão Leirão pra Alface Pra terminar De plantar O alface Terra boa Essa terra aqui Terra fofa É Já plantei Uma vez Desse alface Ele é muito bom Aí dessa vez A gente trouxe Duas bandejas Da outra vez Só foi uma Foi Aí dessa vez É quatrocentos pés Raul já tinha Cavado sete leirão Só que os sete Que ele cavou Pra quatrocentos pés Não vai dar Ele está fazendo outros Os leirão são pequenos É Um leirão grande Mas são pequenos Porque a gente Ia fazer lá na frente Mas precisa de um motor Um motor pequenininho E aqui já tem A aguação Já está dentro Da banana A gente está aproveitando O espaço Pra fazer os leirão Pra aguar Né Essa semana Ele fez A terra estava seca Segunda-feira Aí Ele sofreu um bocado Mas choveu Terça E ontem Quarta Aí hoje é quinta Aí a terra Está bem fofinha Aqui o menino Já terminou De passar A fugicida Na banana prata Está tirando As folhas velhas A gente passou O tenaz Hoje Na segunda folha E Rosa Já plantou O O alface dela Aqui o leirão Tudo plantadinho Ainda tem alguns Para plantar Vou terminar ali Aqui embaixo Já está tudo plantado Está uma beleza Bem plantadinha A terra molhada Está nubrada Ali na frente Eu tenho Um plantado Vou mostrar A vocês Aqui também Eu plantei Pessoal Aqui as minhas Pimentas Pimentas de cheiro Já está Botando Pézinho Bem pequenininho Já tem Pimenta de cheiro Mais frosinha Aqui está O plantado Eu não Limpei ele Porque aqui Quando ele está Desse tamanho Que eu limpo Ele queima De uma semana Para a outra Ele está todo Queimado Aí Daí eu estou Deixando no mato Para ver que ele Não acaba Tão rápido Né Aí falta aquele Pedacinho Só ali De plantar O resto do alface Aqui Nesse capim Raul vai fazer Outro lerão Que eu vou plantar Quento Um dia Desse eu limpei Mas o capim Como já vem E está assim Aí vai organizando Né Devagar E vai Deixando a horta Toda prontinha Novamente Aproveitar esses dias Nublado Chuvoso E aqui A gente está Pede laranja Com laranja Essa laranja É daquelas Laranjas vermelhas Aí Ele colocou Essa outra Não colocou Ainda não Eu acho Que ela não vai Colocar não Porque essa uva Estava comendo Aí Rau Poldou Aquelas Comeu E Passou Óleo mineral Aí Putou as folhas Novas Mas não Colocou Não E essa Colocou Foi bastante Está quase Boa De chupar Bom pessoal A gente está ficando Por aqui Para terminar De plantar o alface Se inscreva No canal Deixe o seu like E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau pessoal